Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você. Espero que você esteja acompanhando os conteúdos, que você esteja comentando também, que você esteja pondo em prática, porque isso é o mais importante de tudo. Assimilar o conhecimento e agir. Agir é que vai fazer a diferença para que você possa ir mudando o seu padrão interior e mudando o padrão interior, você vai começar a ver o seu mundo mudar também. A sacada quântica de hoje trata um pouco sobre isso. É o seguinte, entenda, a cada momento da sua vida, você cria as condições internas para manter-se onde está ou alçar voo e acessar um novo campo de possibilidades. Escolha voar. Escolha voar, escolha voar, significa escolha sonhar alto, mas escolha também ter raízes profundas na Terra. É muito importante que a gente, ou seja, ter raízes profundas na Terra e a gente ter consistência naquilo que a gente faz. É a gente buscar ter base naquilo que a gente faz, ou seja, a nossa ação tem base. Por isso que o meu trabalho é todo embasado cientificamente, que é exatamente para dar essa consistência, dar segurança às pessoas que acompanham o nosso trabalho, saber que não é um trabalho especulativo, não é um trabalho do outro mundo, é um trabalho desse mundo, é um trabalho com comprovação científica. Isso é fundamental para que você possa, com essa base, você pode voar alto. Você pode voar alto porque o que a física quântica está nos mostrando é que a gente vive num mundo onde as infinitas possibilidades existem. E que essas infinitas possibilidades também estão dentro da gente, e que o nosso corpo é muito inteligente, e que se a gente colabora com o nosso corpo, nós estamos criando as melhores possibilidades para que a gente possa viver com saúde. A nossa genética nada mais é do que uma expressão do que nós somos. Ou seja, o que é que nós somos? Nós somos os nossos hábitos diários, nós somos o nosso estilo de vida, nós somos o produto daquilo que a gente come diariamente, com mais frequência, dos pensamentos que a gente pensa mais frequentemente, das nossas emoções. É isso que nós somos. Isso reverbera no nosso mundo. Então, quanto mais a gente qualifica esse substrato, essa base do que nós somos, com consistência, a gente pode voar alto porque a gente tem segurança, a gente tem esse substrato, a gente tem essa base forte que nos dá o ímpeto e a coragem de voar. Então, procura exatamente criar essa base de cuidado com você, de cuidar cada vez melhor de você, do seu corpo, de direcionar a sua intenção para onde você realmente quer, o que é que você está querendo. Transforme as suas ações para que você possa estar atraindo para você as melhores condições possíveis. Então, se você gostou, põe em prática isso na sua vida, qualificando as suas ações, depois você me conta aqui. Deixa então a sua curtida, assina e se inscreva no nosso canal para que você possa continuar recebendo esses conteúdos diários. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!